Então, vamos lá? Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, fecha o olho, eu fecho os olhinhos, fecha o olho. E penso, só penso em Jesus, minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, fecha o olho, eu fecho os olhinhos, e penso, só penso em Jesus, amém.